Olá gurias e gurises, tudo bem? Eu ainda continuo aqui na minha saga de gravação A minha tarde hoje tá rendendo E é mais um vídeo sobre produtos com dica de mini rotina Vídeo esse que vocês tanto pediram pra mim E é um prazer voltar com esse tipo de vídeo aqui Tudo que eu falar aqui eu vou deixar foto, nome, nome de ativo, valor também No post no blog E esse post eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário É só rolar a tela E vai estar no primeiro comentário, eu vou deixar fixado no topo o link do post Porque, como sempre, eu venho avisando as pessoas Que se eu preparar um vídeo, colocar fotos e nomes de ativos e valores e tudo mais O YouTube não permite que eu poste o vídeo Eu não sei o porquê, eu já entrei em contato com eles Por esse motivo mais que eu parei com um vídeo sobre produtos em específico Mostrando os produtos que eu uso ou as minhas rotinas Ou então deixando dicas de produtos como esse vídeo aqui E a rotina de hoje é destinada pra quem tem pele madura e com mancha A ideia aqui é montar um mini ritual pra que tu faça de uma a duas vezes por semana E é sempre importante ressaltar que a rotina diária de limpeza, de tonificação, de proteção solar É muito importante Porque faz parte da rotina como um todo E vai ser assim Tu vai lavar o teu rosto com o teu sabonete de costume Aí tu vai esfoliar tua pele com o esfoliante de morango Eu vou tentar deixar a foto dele aqui Mas aí, como eu falei, vai ter lá no blog, vai ter valor e vai ter nome também Ele deixa a pele super luminosa É um esfoliante que ele é antioxidante também Então, além de deixar tua pele luminosa Ele vai auxiliar no teu processo de clareamento Esfoliou ali por 30 segundos Coloca pouca pressão Porque ele é feito exatamente com a sementinha do morango, tá gente? Então, ele vai ser abrasivo pra pele E retira com muita água Agora, tu vai aplicar a nossa máscara de vitamina C Que leva também a vitamina A e a argila branca É uma argila um pouco enriquecida Com alguns minerais e algumas vitaminas A argila, por si só, já é rica em mineral Só que a gente deu mais uma enriquecida nela Então, ficou uma máscara bem potente pra auxiliar no clareamento Aplicou essa máscara no rosto todo Evita aplicar na região de olhos por conta da argila Pode dar aquela ressecadinha básica, né? E fica até 15 minutos Retira com água e com sabonete É importante retirar tudo da pele Não deixa vestígios de máscara nenhuma E nesse momento, tu vai finalizar com ácido hialurônico Ele é bastante indicado pra quem tem pele madura Porque ele vai devolver o vício Vai deixar a pele um pouco mais firme Eu repito, né? Esse mini ritual Ele vai fazer parte da tua rotina Ou seja, tu precisa levar uma rotina diária de cuidados De sabonete, de tônico Enfim, lavar a tua pele manhã à noite Ter sempre um bom rejuvenescedor Um bom hidratante Aí, aquele um ou dois dias na semana Tu vai reservar pra aplicar esse ritual E é nesse momento que tu vai estar complementando a tua rotina E o vídeo foi esse Eu espero muito que você tenha gostado Muito obrigada pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo